Parabéns! Parabéns! Hoje é um seu dia que liga! Parabéns! Pede parabéns! Dia mais feliz, dia de quiz! Sacanagem, vocês são dois, né? O nível de dificuldade devia ser maior. Não colem. Tá, então vai. Você vai falar e responde a hora. Vamos fazer seis perguntas pra vocês. Não tem alternativa. Ah, eu tenho que saber a resposta. Vamos testar os conhecimentos sexuais dos dois. Mas tem que levantar a mão? Não, eu vou falar uma, cacete. Não, vocês vão dar a resposta pra pergunta, vocês entram... Acho burro, velho. Para, vocês entram num consenso que não parece ser uma... Sim! Vai. Letra A. Só uma coisa, se vocês acertarem de uma a duas, a gente vai achar que vocês são BVs. O que é BV? Boca Virgem. Tá. Daí, se vocês acertarem de três a quatro, a gente vai chamar vocês de meia bomba. Se vocês acertarem cinco ou seis, que é o número total... Metedor. Aí vocês são tipo o rei da faria, tipo... Os carmarais. Os carmarais. Os carmarais. Então, vamos lá. Ai, ai. Primeira pergunta do quiz com vocês, Pio Longos. Verdadeira ou falsa a afirmação que vem a seguir. Na Libéria, no início do século passado, era considerado um gesto de hospitalidade oferecer a esposa para manter relações sexuais com o visitante. Sim! Ah, mas ela tem que entrar em uma cor, se você achou mesmo. Não, meu, é sim. Como é o seu? Eu acho que não. Ela vai dar mulher para os outros comer? Eu acho. Vocês querem me ver que ela dá. O que é isso que faz da porra que é essa? Sei lá, mas Libéria... Então vai, acho que é sim também. Vai, Libéria. É sim. Era melhor você ter ido na dele, quer? Ufa! Que pariu! Não é, mano. Por que vai dar mulher para os outros comer? Não! Nem na época do Egito dar mulher para os outros comer. Mas não é, porque ela é uma mulher meio gorda. É o tempo passado. É o tempo passado. É o tempo que eu tinha dito. Vai. Bom, vamos lá. Já se fudemos. Sim, mas salva, gente. Não pode errar mais a sua. Vai, então vai. O que é ligeirastia? Ah, velho, tô maluco. É aquela mulher... Eu sei o que é. Eu vou dar. É uma tia que mete rápido, velho. Ligeira. Ligeira. Ligeira a tia. Alternativa A. É a denominação dada para a ejaculação precoce. Ligeira. Alternativa B. É uma situação em que a pessoa só se excita sexualmente no escuro. Nossa. Ou C. É uma técnica sadomasoquista com cócegas. Eu acho que é C. Eu acho que é C também. Acho que é cóceguinha. É o primeiro lugar. É, velho. É a menina que eu sou. É a menina que eu sou. 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 É pesado duas vezes. É, super pesado. Tem que ser. Tem que ser. A C. A C. C. Eu lamento informar que é B. Puta que pariu, velho. A situação é que a pessoa só fica excitada no escuro. Vai ser meia bomba já. Com gerar tia lazarenta da porra. Mas também as perguntas, velho. É. Terceira pergunta. Eu sou calmaço. Qual das seguintes afirmações é falsa? Vamos lá. Primeira. Na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a única posição permitida pela lei que regulamenta o sexo no Estado é papai e mamãe. É falsa. E com as cortinas fechadas. Falsa. É falsa, velho. Ok. Sertão? Calma. Vem ver as outras. Tá, a primeira é falsa. Segunda afirmação. Na cidade de Tulsa e Oklahoma, lá nos Estados Unidos também, é contra a lei o dono de um bar permitir que alguém finja ter sexo com um búfalo. Puta que pariu, velho. Que morra. Puta. Eu acho que é falsa. Eu acho que é falsa. Eu acho que é a terceira. Eles acham que todas são falsas. E agora? Então vai. Terceira afirmação. No Oregon, também nos Estados Unidos, só é liberado falar besteira durante o sexo se as palavras forem sussurradas no ouvido do amante. A primeira é falsa. A segunda é falsa. Não, a terceira é falsa. A terceira é falsa. A segunda é falsa. A segunda é falsa. A segunda é falsa? A primeira, então. Não é possível fazer papai e mamãe que a cortina fechada. Não, não é a primeira. É a primeira. É a primeira? É a primeira. É a primeira. É a primeira. É a primeira alternativa de vocês. É a C. Porque no Oregon é ilegal falar bobagem durante o sexo. O resto é verdade? É verdade? Você tem que pegar janela fechada, cortina fechada, papai e mamãe? Não, isso é por lei. É o sexo por lei. Ah, papai. Puta que palestado. Na minha casa, filho da puta, eu meto a minha mulher como eu quiser. Vou jogar uma pompa nessa cidade negra. Caralho. Na cidade tem umas três pessoas. E a mãe é o pai e a irmã. Três perguntas feitas, três erradas. Mas também é pergunta do dia a dia, né? Pergunta do dia a dia. Normal as perguntas. Vai. O que é beijo grego? Eu sei. Eu sei. Alternativa A. Eu sei. É o nome dado à ação de lamber ou beijar o ânus do parceiro ou parceira. Certo. Jamais. Eu sei que meus amigos lá vão muito sonhos. E ele vai se dar melhor porque o bebe é limpo com o ensino desse. Meu nome é o Roger. Mas eu não quero que venha meu cunha no fundo. Você vai ficar com a boca distrupiada. Acertaram uma! Acertaram uma. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Quinta pergunta. E o pior é que vocês nem acertaram uma de quatro. Vocês acertaram sentados mesmo. Três de um. É. Como é a posição do Kama Sutra chamada A Picada do Escorpião? A Picada do Escorpião? A Picada do Escorpião? Dá alternativa. Outra cabeça com pipa atrás. O homem senta de pernas cruzadas e a mulher se senta por cima dele envolvendo as pernas ao redor da cintura dele. Aqui. Ambos ficam agarrados para realizar a penetração. Assim. Próximo. P. O homem está deitado de barriga para cima e a mulher deitada sobre ele de barriga para baixo. Você vai aparecer aqui, Rodrigo? Ué. Vai aparecer. C. O homem deitado de barriga para cima e a mulher deita sobre ele de barriga para cima também. Além da penetração, é possível acariciar os seios e a, como você quer chamada, mulher. E o rabo do escorpião cravado na chola. Eu acho que isso tem mais a ver com o escorpião. Você está aqui, a mulher está deitada com a preta para cima. Você está agarrado. E o teu pirulito está tipo o escorpião. Mas está muito básica essa posição, velho. Só que a mulher não cai. É, mas assim eu sinto enrolado. Não é, é da briga, mulher. Vai, vai você. O rabo está vazio. Não, eu não vou. C. Ele acertou. 159 orgasmos. C. Manter os pés frios aumenta a chance de ter orgasmos. É só uma verdadeira? Uma verdadeira? É a B. É a B. É do salto. Porque eu vi essa pesquisa. É a B. E aí? Foi uma experiência que os caras fizeram. Ela ficou tendo que ir parado para ela morrer. Ela tem até morrido. Porque a chora não é, voou. Eu vi uma pesquisa e foi isso. Ela morreu feliz pra caralho. Você viu? Você acha? E aí? Eu vi isso aí. Vamos falar. Eu queria dizer que vocês acertaram duas até agora. Se vocês acertarem essa, vocês ficam meio a bomba. Eu vi uma vez assim. Se vocês errarem, vocês vão ser bebês. Era mais de 100 orgasmos. Eu queria dizer que um dos dois está certo. Então é você. Eu acho que é a B. Eu vou falar por ele, quem for que ele viu, eu vi. Eu vi, velho. Só se pegaram a informação, mas o que eu vi, eu vi. Vai errar. Você acertou. Eu falei. Ele acertou. Ele vai errar. É. Não, mas depois eu vou mandar pra vocês verem. É isso. O Orde Mundial de Orgasmos Femininos Consecutivos é de 222 orgasmos. Nossa, mas tava meio certo. Foi registrado pra Dinamarca durante um concurso bem bizarro. E, segundo o estudo da Universidade de Verona, usar salto alto ajuda a relaxar e fortalecer. Sou um metedor. Sou um metedor. Caçou no tempo. Calplou. E, na verdade, com os dedos aquecidos é que ajuda você a aumentar a chance de ter um lugar. Não gelado. Então ninguém acertou. Eu acertei. Ele teria acertado. Mas a gente foi na sua. Gente. Dois irmãos BVs. Ó. Bocas viram mais. É porque a gente é caipira, tá? No interior a gente é mais humilde e usa mais o amor. E não o pênis pra enfiar a rola na buceta de todo mundo. A gente coloca pênis na vagina. E eu quero mudar pro óleo, irmão. Amor com a vagina. Faz a idadinha. Deixa a vagina. Coisinha. E dorme. Tchau, periporra. Tchau. 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 Tente pedala e tá embora. Tchau. 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 Pega no meu pau.